Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um game aqui no canal ORI Um game exclusivo de Xbox Vamos estar jogando aqui, primeira vez jogando, primeira mão aqui no canal É um jogo já lançado há um tempinho atrás Recebi muitos comentários de que esse game é ótimo Trilha sonora, direção de arte Enfim, vamos ver qual que é a desse game aqui Vamos iniciar um novo... não, não quero sair não Vamos iniciar aqui um novo jogo Ok, modo normal né? Vamos jogar aqui esse game aqui Estou muito ansioso, o game está em português Legendado em português Dá pra gente entender a história Trilha sonora, incrível né? Muito linda E começou Ninho da Andorinha O game está belíssimo mesmo Tem umas criaturas aqui né? Ok Tipo um tutorialzinho aqui né? Sempre nos lembramos do dia Segura pra baixo ó A câmera vai pra baixo, pra cima Ele dá um destaque né? Pra direção que você aponta Bom Ah, gorujinha mano Tá aprendendo a andar Tá aprendendo a andar Estão construindo aqui né? Uma casa pra ela E ela tem uma asa defeituosa né? A asa esquerda dela É defeituosa Olha lá Acordei Ok Ok Bom Vamos seguir aqui Vamos ver Ah, ela vai voar? Vai tentar voar? Tá com medo É Pra ela aprender a voar Ela tem que Tem que perder o medo né? Aí tá passando os dias né? Ela tá crescendo Tá ganhando mais confiança Aprendendo a se alimentar Não quer uma maçã? Ó Ah Ela quer comer um... Hum Então ela é do time Do Timão e Pumba Chegou o inverno Ela cresceu Ela cresceu Primavera Primavera O céu chamava por ela Agora hein? Agora ela vai Opa Tadinha Tadinha Não consegue Não consegue Essa asa dela Tadinha Ficou triste Ficou triste É O pessoal tentou né? Ajudar ela Bom Vamos lá Atrás dela né? Nossa que lindo Que lindo que tá esse jogo gente Olha esse pôr do sol E屏 Tadinha Tá酷 Tadinha Amém. Amém. Ok, a resposta se encontra no passado, né? Vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui. O último presente de uma mãe. Espera aí, vamos. Eita, o que eu apertei aqui? Prendendo aqui a jogar, né? Vamos ver o que eu vou pegar aqui. Você obteve uma nova habilidade. Enquanto estiver no ar, pressione RT para planar ou usar correntes de vento. Tá, como eu estou jogando com... Só preciso saber qual botão que é esse RT aqui. Eu não consegui acertar ainda qual que é o plano aqui. Por que não, né? Não é uma má ideia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, já melhorou, né? Eita, agora... Agora eu vou controlar... Eu vou controlar a corujinha. Eu vou controlar a corujinha. Ah, não deu. Então... Opa! Deu certo. Tá voando. Que inicio de game, hein, galera. Que inicio. Se vocês já puderem deixar o gostei no vídeo, eu agradeço muito. Que trilha sonora. Até arrepia. Que trilha sonora. 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 Começou a chover Bom, se eu fosse ela, eu ia para o solo Nada propício você voar Nessas condições climáticas Ai, a pena saiu Nossa Não Hum, deu ruim É, The Begin Começou a nossa história aqui Caraca, começou com uma tragédia aqui, né? Tadinha da coruja Alegria de pobre dura pouco, né? Tadinha Eita Ela está chamando, acho que a corujinha lá Mas Pântano tinteiro E começou aqui Vamos dar uma explorada aqui e ver Não sei se é para voltar Mas eu estou Epa, temos um Um inimigo ali, hein? Será que tem que pular em cima dele? Não Ó, aqui é o mapa, né? Beleza Bom, eu acho que eu não tenho ainda poder de De atacar, né? Vamos seguir aqui pela direita mesmo O que é isso aqui? Orbe de vida Você encontrou um orbe de vida Colete-os para restaurar a vida de Ori Ok, então O verde é um orbe de vida Ó, aqui embaixo temos um Vasilha de luz espiritual pequena A luz espiritual pode ser trocada Com criaturas amigáveis Por diversos itens e melhorias Ah, legal É como se fosse uma moeda aqui do jogo, né? Ok Só preciso ver como... Eita, lasqueira Eu não queria ter caído aqui, né? Mas... Bom, aqui é um caminho bloqueado Com certeza Com algum poder, alguma coisa Eu vou poder passar ali mais pra frente É... A água aqui eu posso Posso ir nela normalmente E ali, hein? Queria alcançar ali Ah, tá Legal Interessante Mas Opa Mais um orbezinho aqui Esse game é daqueles que tem Bastante coisas ocultas, né? Escondidas Áreas secretas Que nós temos que Vasculhar tudo Ó, pra cá Temos Ó, o mapa aqui Cadê o mapa? Beleza Bom, o que que nós temos aqui? O que que é isso aqui? Será que tem? Bom Aqui eu acho que não tem nada por enquanto Vamos descer aqui Ó, tem um inimigo ali Eita Ah, agora eu já consigo É... Bater, né? Com a tocha aqui Ok Não tem Um inimigo aqui, ó Ó, temos a barrinha de vida dele Ele tá queimando E já era Maravilha Órbis de energia Você encontrou um órbis de energia Colete-os para restaurar a energia de Ori Isso aqui gasta Por enquanto eu acho que não, né? Bom, beleza Volta pra trás Já era Isso aqui Dá pra bater Interessante Ó, aqui dá pra gente olhar Tem vários caminhos Pressione X para inserir numa pedra fundamental Eu não tenho ainda essa tal pedra, né? Então vamos continuar aqui Ó, aqui já dá pra gente queimar, hein? Ah Interessante Não dá pra entrar aqui? Tem algo azul ali que eu não consigo Acessar, né? Bom, vamos continuar aqui esse caminho Ó, logo acima Nossa, aqui vai ser complicado, hein? Aí, consegui Esse aqui é inimigo? Claramente não é um Moki Nova missão Encontre a pedra fundamental Ok Ó, a pedra fundamental está aqui Nesse local aqui Filtrar tudo, ok Beleza Então é pra cá Estou no caminho Quase, hein? Ó, aqui dá pra gente cair Ali já tem um inimigo Inimigo novo Eu acho que ele ali, né? Eu acho que ele Sei lá, hein? Tá pegando fogo Deixa ele subir aqui, ó Eu já dou uma nele Já faleceu Bom, ali temos muitos espinhos Aqui dá pra gente descer Bom, nossa vida já estava cheia Não sei se é bom Opa Maravilha Peguei um Um orb aqui Amarelo, né? Isso aqui Tem alguma Interação Nossa Caraca Aqui é complicado, hein? Vamos ver pra onde a gente tem que cair Ok Agora Pra baixo Pra cá Bom, nossa vida está cheia Eu não vou usar esses itens aí, né? Temos um inimigo ali O inimigo hostil Ai, tô levando dano Quem morreu? Ele morreu Ah Eu achei que eu que tinha morrido Bom, beleza Vamos pegar só isso aqui Acho que eu vou pegar a vida ali Tô com muito ruim de vida Será que eu consigo subir aqui? Hum, acho que não, hein? Nossa, tô com pouca vida, hein? Vixe Pagou minha água Pule no musgo azul Para se Segurar nele Ah, ok Ah, interessante Nossa, mas ali Ali tem um inimigo, hein? E minha vida Tá daquele jeito Ai, morri Que vacilo Primeira morte Ó, pedra elemental Acho que é aquela azul Que tá ali do lado, hein? Um, dois E vai Boa Ó, tem outra pedra ali Pedra fundamental Não é elemental Pedras fundamentais São usadas para abrir Portas espirituais Cada portal espiritual Precisará de um número Diferente de pedras fundamentais Ok Tá, aqui no mapa Vai mostrar a outra, né? Tem uma aqui Tem uma aqui também Ó, uma rosada aqui Eu não sei o que Significa Bom, aqui a gente vai fazer o Ai, meu Deus O caminho De volta, né? Hum, droga Eu não posso bater Porque eu tô sem a tocha Né? Então eu estou Propício a levar dano aqui Vamos só pegar Esse orbezinho aqui Sobe, minha filha Aê Bom, bem na pontinha Pulou Aê Bom, vamos falar com O nosso amigo aqui Ok Vou continuar com a minha busca Aqui, né? Pela minha amiga coruja Beleza Concluímos aqui Uma missão Agora tem aquela porta Lá, né? Pra que possamos Abrir Abri-la, né? Vixe, tem um inimigo Ali em cima, hein? Bom Pulou Ih, olha lá atrás Que isso? Abriu Eu queria pegar Aquela tocha de fogo Novamente Será que aqui atrás Eu consigo pegar ela? Ah, apagou o fogo Aqui, ó Queria pegar Novamente Não dá Me sinto bem Desprotegido, né? Sem nada Assim Bem vulnerável Bom Tem a água aqui Não sei se dá pra nadar Ah, ali nada Mas tem o fôlego ali, né? Legal Interessante Lá nada Eita Tem um espinho ali Que eu já vi Bom Bom Aqui temos Pra cá Tem alguma coisa Acho que por enquanto não Mas é suspeito Aquela área ali, né? Chegamos aqui Eita Nossa Ai Ai meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Meu Deus Ai Pega, 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 pega Tocha Acho que eu vou ter que lutar com esse monstro Como? 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 Mas eu vou morrer Minha Nossa Que loucura Foi essa Caiu Queimou tudo aqui Caraca Que louco Bom, mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi o início de gameplay Os primeiros 30 minutos aqui de Ori Se vocês gostarem desse game Eu posso até trazer uma série aqui no canal Quem sabe Eu gostei bastante Primeira vez jogando o game Então com certeza vai ter mortes Vai ter coisas que eu vou passar despercebido E eu conto com a presença E a colaboração de vocês aí nos comentários Pra me dar dicas e algumas coisas Sem spoiler, por favor Porque é a minha primeira experiência com o game Então Vamos ver se vira série Eu curti muito esse game E eu acho que é bem o estilo do canal Games de plataforma aqui Que é bem o que eu gosto de jogar Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever aqui no canal Estamos chegando aí a 1500 inscritos Galera, muito obrigado Vocês são muito foda Vocês fazem parte de toda a família aqui CrisGamerBR Então Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau tchau E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho aí ao lado Se inscrever Porque aí você vai receber notificação Sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal Além daqui do canal no YouTube Eu também tenho as minhas redes sociais Me siga lá no Facebook CrisGamerBR Tem também o Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar Me siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado E muito obrigado